E aí minhas preciosas, sejam bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Thaly e hoje vamos falar sobre equipamentos básicos pra treinar em casa. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu treinei somente em casa durante um ano e meio, aproximadamente um ano e meio, e nesse período, gente, eu tive resultados excelentes, eu consegui transformar o meu corpo só treinando em casa. Nos primeiros seis meses eu treinava só com o peso do corpo e depois disso eu fiz alguns investimentos em equipamentos pra treinar em casa e foi o que me ajudou demais a potencializar esses resultados. Então se você treina em casa ou tá pensando em começar a treinar em casa, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. E se você já treina em casa e tá percebendo aí que seus resultados estão estacionados porque você tá treinando só com o peso do corpo, talvez seja o momento de você fazer esse investimento em você e potencializar mais os seus resultados, começar a evoluir mais essa mudança no seu físico. Então hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho atualmente aqui na minha casa e vou explicar pra vocês quais exercícios dá pra fazer, como que dá pra usar esses equipamentos. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo os links desses equipamentos. Tem alguns equipamentos que eu não vou conseguir colocar o link exato, mas eu vou colocar um similar. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajude realmente vocês e que a partir dele você consiga levar os seus resultados pra um outro patamar. Ah, e se você não tem condições de fazer um investimento agora nesses equipamentos, eu também tenho um outro vídeo aqui no meu canal onde eu mostro como fazer os seus próprios equipamentos de treino. Eu mostro como fazer alguns pesos caseiros, alguns equipamentos pra você treinar em casa. Então, se você não tem condições de investir, então vai lá nesse vídeo e dá uma olhadinha porque eu tenho certeza que nesse caso de não poder fazer esse investimento, esse vídeo vai te ajudar demais. Se você já tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like nele. Já deixa o like aí pra você não esquecer. Aí acaba o vídeo, você vai embora. Esquece de deixar o meu like. Então já deixa o like aí. Deixa um comentário também pra eu saber o que você tá achando, o que você achou do vídeo, se você já tem alguns desses equipamentos. E se você não é inscrita ou inscrito, aproveita e já se inscreve e já fica por aí, entendeu? Já fica aí na rotina da Thalia porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então agora, bora ver todos esses equipamentos que eu tenho aqui em casa. A primeira coisa que você precisa comprar é um colchonete ou um tapete de yoga parecido com esse daqui que eu tenho. Mais ou menos dessa espessura já é o suficiente. E gente, isso daqui é imprescindível a gente ter em casa. É mão na roda demais um tapetinho desse. Vai te ajudar a fazer todos os seus exercícios, você pular em cima dele, fazer um polichinelo ou fazer um abdominal no solo. É até pra apoiar outros equipamentos que você tem e proteger também de arranhar o seu piso. Então comprem um tapetinho. O segundo equipamento é esse kit de anilhas, que foi o responsável pelo meu sucesso treinando em casa, gente. Eu comprei ele depois de seis meses que eu tava treinando só com o peso do corpo. E depois que eu comprei, nossa, eu evoluí demais. Uma barra de um metro e meio e seis anilhas. Duas com dois quilos, duas com três quilos e duas com cinco quilos. E aqui também tem as presilhas de segurança, né? Pra você colocar, pra evitar que caia o peso enquanto você estiver fazendo o exercício. As anilhas, elas são emborrachadas. Inclusive, é uma dica que eu dou pra vocês. Quando vocês forem comprar, priorizem anilhas emborrachadas. Enborrachadas, porque é melhor pra você não estragar o seu piso. Principalmente se você treina em apartamento, assim como eu. Nesse mesmo kit, vieram essas duas mini barras aqui. Que são as barrinhas de mão. Que eu adorei, gente. Elas são super levinhas. E aí você consegue colocar todas essas anilhas que eu mostrei. Também nessa barrinha de mão. E prender com a presilha. E é muito legal, porque dá pra fazer outros tipos de exercícios. Tanto pra membros inferiores, como superiores. Também usando essas barrinhas aqui. Então a gente consegue fazer com esse kit. O stiff, né? Que é um exercício pra posteriores e glúteos. Como eu tô mostrando aqui pra vocês. Aqui eu tô fazendo... Não tô fazendo com todas as anilhas. Porque é só pra demonstrar pra vocês. Mas eu consegui fazer o stiff. Consegui fazer também o agachamento normal, né? Com a barra livre. Que é ótimo pra pernas, pros quadríceps, pro glúteo. É um exercício excelente. E eu consegui fazer tranquilamente com esse equipamento. Outro exercício pra membros inferiores que dá pra fazer com essa barra. É o agachamento terra sumô. Que é ótimo pra glúteo e pra posterior também. E além dos inferiores, dá pra fazer aqui, ó. A remada curvada com a barra. Então dá pra você fazer exercícios pra membros superiores também. Utilizando essa barra. Com a barrinha menor, eu fiz aqui, ó. Um combinado de anilhas pra eu fazer o agachamento sumô. Então aqui também fica uma opção de fazer o sumô. E também o afundo, gente. É ótimo essa barrinha porque eu consigo fazer o afundo, ó. Utilizando duas anilhas em cada lado. Então ajuda demais nesse treino de pernas aqui. Outra forma também é colocar a barrinha de uma forma frontal aqui, apoiada nos ombros. Pra fazer um agachamento com mais amplitude. Que é o que eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês. Então também é uma opção de usar no agachamento. Um outro exercício que dá pra fazer com a barrinha é o estife unilateral. Então além de fazer ele com a barra grande, eu consigo fazer com a barrinha de forma unilateral, né. Ou seja, uma perna de cada vez. E olha que legal, né, gente. Um exercício que você faz na academia, você consegue fazer em casa também. E com essa barrinha dá pra trabalhar membros superiores também, ó. Tô fazendo aqui uma elevação frontal. Que é pros ombros. Então eu consigo fazer tranquilamente com essa barrinha também. O terceiro equipamento é esse par de halteres aqui de 4kg. Eles também são emborrachados. Eu adoro esses halteres. Se você é muito iniciante, eu recomendo que você comece com halter de 2 ou de 3kg, tá bom? Eu comecei com 4kg porque eu já utilizava a minha anilha antes de 2kg. E aí eu fui evoluindo e comprei esse par de 4kg. E com ele eu consigo fazer, ó, a rosca direta, que é pro bíceps. Consigo fazer também a remada curvada, utilizando os dois halteres. Além da barra que eu mostrei pra vocês, eu consigo fazer com halter também. E também consigo fazer o desenvolvimento lateral, que é um exercício que trabalha bastante os ombros. E se você não tiver tanta força assim pra fazer, por exemplo, o crucifixo com o halter de 4kg, você consegue fazer com anilha de 2. Também consegue fazer um exercício pra tríceps, usando essa anilha mais leve. O quarto equipamento que eu recomendo fortemente também que vocês comprem, são as bandes elásticas, gente. Essa daqui é uma band elástica de tecido. E ela é ótima, é o que eu mais recomendo vocês comprarem, porque é ótima pra potencializar os treinos de perna, de glúteo. Sério, depois que eu comecei a inserir band nos meus treinos de inferiores, eu tive resultados absurdos no meu glúteo. E uma outra opção é essa band aqui de elástico, né, de borracha, que ela é mais fininha. Eu tinha um kitzinho com 3, mas acabou que as duas, né, da tensão leve e da tensão média, eu deixei no sol e elas estragaram. Então eu só tenho essa daqui, que é a mais forte, e indico também ela pra vocês. E com a band, como eu falei, a gente consegue potencializar o agachamento, né, colocar a band ali e ter uma ativação maior do glúteo. Também dá pra fazer as aduções e abduções, né, que trabalha ali. Essa aqui, por exemplo, trabalha o glúteo médio, então é muito bom usar a band pra isso. Você consegue fazer passadas com agachamento, isso daqui vai ativar demais o seu glúteo também. O quinto investimento que você pode fazer é esse par de caneleiras. Essa daqui que eu tenho é um par de 3kg cada uma. E é muito bom também, gente, não só pra fazer exercício pra glúteo, viu? Eu vou mostrar pra vocês aqui que dá pra usar a caneleira pra fazer exercícios pra pernas também. Por exemplo, aqui eu coloquei uma cadeira e coloquei a caneleira e tô fazendo o exercício pra ativação do meu quadríceps, que seria, por exemplo, se eu tivesse fazendo uma extensora na academia. E aqui é como se eu tivesse fazendo uma flexora na academia, porque eu estou ativando o meu posterior. E se eu quiser deixar mais intenso, eu coloco as duas caneleiras em uma única perna. E também o tradicional coice aqui, né, com a caneleira, que trabalha o glúteo. E o último equipamento, mas é que é opcional, caso você não tenha muito tempo de fazer uma corrida, você consegue fazer um cardiozinho com uma corda dentro de casa, porque não ocupa muito espaço. Então essa aqui é a minha dica pra você fazer o seu cardio dentro de casa. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E que as minhas dicas tenham ajudado vocês, e que agora a jornada fit de vocês vai ficar ainda melhor com esses equipamentos, com esse investimento que você vai fazer em você. E eu quero deixar aqui uma mensagem muito importante nesse vídeo, que é o seguinte. Independente se você treina em casa ou na academia, o seu corpo não sabe distinguir o ambiente que você está, tá bom? Se dedique, porque os seus resultados vão depender mais da sua dedicação, da sua constância, do que de um equipamento, de uma academia top, de um look de treino, de um suplemento. Você pode ter tudo isso aqui que eu falei, mas se você não tiver dedicação, constância, com esse comprometimento com o seu treino, com você mesma, os resultados eles não vão chegar. Então dê o seu máximo com o que você tem, se você não tem condições de comprar equipamento, não tem problema, improvisa com o que você tem, treina com o peso do corpo, o importante é não ficar parada, tá bom? Então foi isso gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!